Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida, você já mete Eu sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, cavala, você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, acaba lá você já mete Sei que você fuma, sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta, bandida você já mete Se você meter vou te levar pra minha paz Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só no match, 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 match Vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Adiel do cavaco